Tua amiga me mandou mensagem Diz que quer brotar aqui na minha base Então brota, então brota Só chota na pistola Então pode vir beber Sapatete que está doidinho, bate com o meu Então brota, então brota Só chota na pistola Hoje é dia de TBT Vamos lembrar da foda que a gente fez Então brota, então brota Só chota na pistola Só chota na pistola É que esse novinho mexeu comigo na mesa Ele é faixa preta e isso me interessa Agora pra ele eu quero dar uma xereca Pro DJ Julinho eu quero dar E com a pepeca vou descendo Com a pepeca vou subindo Como é bom fuder com bandido E com a pepeca vou descendo Com a pepeca vou subindo Como é bom fuder com bandido E com a pepeca vou subindo Como é bom fuder com bandido E com a pepeca vou subindo Que aqui de campos Eu sou bem morro de radinho Ela me viu de lança e graque na mão Ai ela quis dar pro bimbom Perdeu quando viu o jovem trocando com o salemão Mas falei pra ela que sou bandido E ela adora os criados e é putão E tá cá dentro e não volta não E com as minhas piranha e depois não dá satisfação Oi, ela me chamou no zap Me pediu um sigilinho Já logo de sagaz, já mandei o meu papim Ela caiu fácil, fácil Na prada tão tudinho Ela caiu fácil, fácil Na prada tão tudinho E fica tranquila, bebê E fica tranquila, bebê E o Matheus vai te comer E ninguém precisa saber Fica tranquila, bebê E o Juli vai te comer E ninguém precisa saber Fica tranquila, bebê E a tropa vai te comer E ninguém precisa saber Pede-se que é lá pra mim Me viu a melada escorreu no meio da bucetinha Vai Juli, vai Juli A Pepe é Cameladinho Sarra, vou mandar pra elas Eu vou catucar na xerequinha Bet quer dar pra mim Me viu a melada escorreu no meio da bucetinha Jogar A Pepe é Cameladinho Sarra, vou mandar pra elas Eu vou catucar na xerequinha Patricinha Patricinha quer dar pra mim Porque eu sou pinxadão Ela me viu de ratinho Estou ali a catrovão Puta sarro no juinho Manda pra ela Tá de oitão Nossa rana pra jardim De lá proche no bairro Patricinha quer dar pra mim Porque eu sou pinxadão Ela me viu de ratinho Pistola e a catrovão Vai Juli Vai Juli Manda pra elas